OI, turuguai, turuguai, quelo do uruguai Eu vou pra brincar sozinho, eu trovo choition toda hora Henrique é só eu, e o meu merota O uruguai é só eu, e o meu merota Já fuesti vamos lá nas costas, a golpe na cintura Eu troco, eu troco, eu troco o chilo toda hora Ela sabe que eu sou criminoso, eu vou choいく vsalted Se ela quer portar a minha groca Sabe que o pai tá forte Cheio de emalote, lá na treta vários poucos Toma sua piroca dão Cê bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vem a peça do pai Cai, 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 cai Na rua do pai Cai, cai, cai Na rua do pai Cai, cai, cai Na rua do pai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando o gato é sábado vai Cai, 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 na rola do pai Os uruguai, os uruguai, os uruguai, os uruguai, os uruguai, os uruguai Eu vou pra pista sozinho, eu vou te xingar toda hora Olha só eu e o meu merota Olha só eu e o meu merota Só puxar nas costas, a glória na cintura Eu troco, eu troco, eu troco, tiro toda hora Ela sabe que eu sou creminoso, do pão de do pau perigoso Ela quer portar a minha groca, sabe que o pai tá forte Cheio de emalote lá na treta, vários poucos Toma só pirocadão, toma só pirocadão O dentro do setão, por minha nó é piranhão Toma só pirocadão, toma só pirocadão Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 na rola do pai Cai, 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 na rola do pai Cai, 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 na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 na rola do pai Tchau, tchau.